Galera, como de costume, aqui na descrição está o minuto exato de cada parte desse vídeo caso você queira pular, porém como vocês estão vendo aqui em tela, essas três animações começam e terminam no mesmo momento, porém a curva de velocidade delas é diferente uma da outra, ou seja, uma animação começa mais devagar e termina um pouco mais lento, a outra começa um pouco mais rápido, vai acelerando e depois fica um pouco mais devagar, e a gente pode obter esses resultados de curva de velocidade utilizando gráficos agora em um editor muito popular que está disponível para muitos aparelhos, que é o CapCut, não apenas dependendo, mas de editores avançados que estão disponíveis apenas para quem tem um celular muito bom, porque o CapCut é o editor das massas, ou seja, muita gente consegue instalar ele, quase todo mundo, e agora essa função está lá, é o que eu quero conferir com vocês no vídeo de hoje, vamos parar de enrolar e bora! E aí pessoal, está se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera como vocês devem saber o CapCut é um editor gratuito aí na Google Play Store e assim que você baixa ele, pode clicar em abrir e você pode tanto utilizar esse recurso que eu vou mostrar aqui hoje, em casos como por exemplo você colocando algum objeto em cima de uma imagem e animando ele, como também você pode pegar apenas e colocar uma imagem atrás da outra, naquele processo simples de vir aqui, escolher alguma coisa e acabar colocando, e é muito simples de utilizar isso em ambos os casos. Basta você vir aqui em qualquer imagem ou em um vídeo, clicar no mesmo, e vocês podem perceber que deve aparecer essa opçãozinha aqui que eu estou marcando agora. Essa opção basicamente são os keyframes, ou seja, eu posso clicar aqui em um determinado momento, avançar um pouco, e aí se eu mover aquele vídeo que está lá em cima, seja aumentar ou diminuir o tamanho dele, seja colocar ele mais para um canto ou mais para o outro, automaticamente eu vou ter um outro keyframe se formando. Ou seja, eu gravei a posição que esse vídeo, essa imagem estava, e aí depois eu gravei em outro lugar. E quando a gente transita entre esses dois pontos, eu consigo ver essa animação se formando. Acontece que por padrão, essa animação ocorre apenas de maneira linear. Deixa eu apenas fazer um negócio que é isso daqui, vou deixar a animação com 2 segundos, lembrando que você consegue visualizar o tamanho da animação aqui embaixo, e eu vou voltar nesse keyframe, eu vou apagar ele. Notem que quando eu estou em cima de um keyframe que já existe, é só clicar nesse botão e ele some. Essa animação ela é linear, ou seja, ela vai se mover com uma velocidade constante. Porém agora aqui no canto, enquanto você estiver com os keyframes ativados, a opção de gráficos vai aparecer. E clicando nela, você vai ter vários gráficos por padrão, ou seja, esse daqui que é uma entrada um pouco mais lenta, e vai se aproximando, vai ficando mais rápido. Esse daqui, vocês podem perceber que tem até um nome ali embaixo, tem muitos gráficos por padrão. Inclusive tem até alguns aqui que fogem um pouco do padrão, como por exemplo esse daqui, que ele vai aproximando, diminuindo, aproximando, diminuindo. E tem vários gráficos aqui para quem quiser dar uma brincada, tipo esse daqui que vai um pouco mais devagar, depois começa a dar uma chacoalhada, e esse tipo de efeito vai ser aplicado se você tiver, por exemplo, mexido também, sei lá, na posição da imagem. Então eu vou deixar isso dessa maneira, vou deslizar um pouco mais para baixo, e aí olha só o que acontece. A imagem vai se aproximando e também vai mudando de posição de um jeito um pouco diferenciado. Porém eu diria que o que é realmente legal disso, é que a gente tem a opção de personalizar aqui. Eu já vou pular direto para ela, mas antes saibam que sim, você pode pegar qualquer uma dessas animações por padrão e deixar ativado. Inclusive, por exemplo, eu deixei uma animação aqui, se eu quiser avançar e colocar um outro keyframe. Só que dessa vez mexendo em um outro aspecto, ou sei lá, aproximando ainda mais, eu posso fazer isso, e aí o gráfico desse novo keyframe, ele vai ser diferente, você pode adicionar um outro. Por exemplo, apenas alguma coisa mais simples aqui, olha só, uma saída lenta. E aí a primeira animação vai acontecer de uma maneira, e a segunda acontece de uma outra. Isso daqui é muito interessante, por exemplo, para combinar imagens, semelhante ao que a gente faz, por exemplo, ali no Alayem Motion. Cada uma das imagens ou vídeos que você adicionar na sua timeline pode ter esse tipo de transição diferente. Mas, como eu mencionei, a gente também consegue utilizar isso em camadas. E eu vou até abrir aquele projeto que vocês viram no começo do vídeo, para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Esse daqui é o projetinho de antes. Só lembrando que para a gente colocar uma camada aqui no CapCut, você pode ter qualquer imagem de fundo, ou mesmo um vídeo. E aí você vai vir aqui em camadas, obviamente, adicionar camada. E aí eu posso pegar qualquer imagem ou qualquer vídeo, vir aqui e adicionar. E aí é muito simples, novamente, mesmo se for uma camada, você vai ter a opção de keyframe aqui em cima, e a opção de gráfico aqui embaixo. Lembrando que o gráfico só é ativado quando você tem algum keyframe. Se não, aparece aqui que você tem que usar um quadro-chave, que é justamente um keyframe traduzido para inglês. E depois que você tiver a sua imagem colocada ali, eu vou clicar em uma delas, e vocês podem perceber que aqui eu tenho três keyframes, juntamente com as três imagens. Essa primeira imagem, que eu vou até excluir, olha só, ela é a imagem do meio. Vamos voltar com ela. Ela está linear, ou seja, ela vai começar e terminar na mesma velocidade. Diferente dessa imagem aqui, que é a primeira. Nela, eu coloquei um gráfico personalizado, que eu mesmo fiz. E para entender esse gráfico personalizado, é basicamente o seguinte. Vocês têm que imaginar que esse eixo, eu sei que isso aqui é um pouco mais complicado, tá galera? Que esse eixo aqui, que na verdade é a parte que está subindo, é como se fosse a velocidade, e esse daqui é como se fosse a distância. E aí, por exemplo, quando a gente tem algo muito próximo disso que eu estou fazendo aqui agora, a velocidade da animação, ela vai ser tão alta quanto a distância que ela vai percorrer. Ou seja, ela vai ir muito rápido, e apenas depois que ela vai mais devagar. E clicando e segurando aqui, você consegue movimentar isso e ver em tempo real o que está acontecendo, o que é bastante interessante. Algo muito legal para falar também, é que você consegue fazer o seguinte, deixar essa curva sair um pouco do gráfico. Por exemplo, eu vou deixá-la aqui em cima, e aí o que vai acontecer é que vocês podem perceber que aquela bolinha lá em cima, às vezes, ela vai até tentar sair um pouco da tela, porque essa linha verde, ela está saindo do gráfico. E aí, com isso daqui, vocês conseguem fazer bastante coisa. Porém, algo muito legal também, além de ficar brincando com isso, com essa única linha, é que você pode deixar, por exemplo, uma posição aqui, e deixar a animação correr um pouco. Pode notar que eu vou ter esse cursor aqui, olha, essa linha branca, eu consigo clicar e arrastar ela, e eu tenho a opção de adicionar música aqui, que basicamente vai adicionar um novo ponto, que você pode mexer também, e você pode novamente avançar, vir em adicionar música, e adicionar um novo ponto. Está escrito adicionar música justamente porque esse daqui é um recurso que foi feito pensando aí no pessoal que vai fazer a animação de algum vídeo, ou sei lá, ali, de alguma imagem, e quer sincronizar a batida de fundo junto com essas imagens. Então, você quer deixar algo bem mais rápido? Você deixa um ponto lá em cima, porém, quando chegar em uma parte um pouco mais lento da música, aí você arrasta, deixa algo bem distante, e aí você consegue ir fazendo esses ajustes aqui, o que é algo realmente bastante interessante. E vou deixar meu gráfico mais ou menos dessa maneira, para essa animação então aqui, que é a primeira, aquela do meio, vocês já viram que tem uma animação linear, e a última, que eu acho que é uma das mais interessantes, eu tenho esse gráfico aqui. E o resultado que eu tenho é basicamente este. Como vocês podem perceber, cada animação tem a sua peculiaridade. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar, é que esse daqui é um vídeo de conceitos, ou seja, para você aprender a utilizar isso daqui, mas caso queiram tutoriais mais avançados, não se esquece de comentar, vão ter outros vídeos na descrição, e é claro que quando a gente fala aqui de animações, coisas muito importantes para você ficar atento, é primeiro que na hora de salvar, se você puder deixar a taxa de quadros em 60, com certeza a sua animação vai ficar muito mais bonita, mesmo que você não deixe, por exemplo, a resolução no máximo, a taxa de quadros, aquela última opção, ela é muito importante. E aí você vai lá, escolhe se poder deixar tudo no máximo, deixa e clica em salvar. Vale falar que faz algum tempo, o CapCut também colocou uma função para você duplicar projetos enquanto você trabalha. Olha só, meu vídeo terminou, mas basicamente é esse que vocês já viram. E aí você fez uma animação legal aqui, quer mexer um pouco mais, para não estragar a animação anterior, vem nos três pontinhos e duplica o projeto. Aí você vai lá, dá uma brincada, mas se o resultado não ficar tão legal, você vai ter a animação anterior ali, para você continuar mexendo depois, caso queira. É o que eu sempre faço quando vou criar alguma animação, principalmente aqui pelo celular, com uma animação que eu criei para esse botão de like que está aparecendo aí. Tem um vídeo explicando como eu fiz todo o layout aqui do canal, animando várias coisas pelo celular, e eu vou deixar ele na descrição, espero que vocês curtam. E é claro que se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever se não for inscrito, se não curtiu, deixa o dislike, comenta o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantém a calma, jogue o jogo, falou e até mais. Tchau.